Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou junto com vocês tirar os cravinhos bem teimosos. Eu fiz limpeza de pele no meu rosto esses dias e fiz peeling, então por enquanto eu não tenho muitos cravos em mim, então eu vou usar um modelo, mas eu vou tirar então os cravos com dois métodos. Primeiro eu vou usar aquela máscara de cravos, eu vou mostrar o passo a passo, mas você pode fazer em casa também, e depois eu vou usar a cureta para tirar os que sobram. O primeiro passo é dilatar os poros e se você tiver em casa, claro, utilizar algum emoliente, algum creme que vai ajudar a abrir os poros ali. Se não tiver nenhum creme emoliente, é legal passar algum hidratante primeiro e daí dilatar os poros e tirar esse excesso de hidratante do rosto também, com aguinha morna ou com vaporzinho de água, com muito cuidado para não se queimar. Normalmente eu coloco uma canequinha no micro-ondas por dois minutos e vou pegando o algodãozinho com muito cuidado, colocando ali na aguinha quente, tirando o excesso e aplicando no rosto para ele dilatar os poros, deixar esses cravos mais aptos, então a você conseguir extrair eles. Depois a gente vai aplicar então essa máscara preta, que ela vai fazer essa extração muito mais fácil, principalmente os cravinhos forem pequeninhos. Aplica ela então na região que você quer e tem que deixar secar completamente. Se você não tiver essa máscara preta em casa, você pode comprar em qualquer farmácia ou loja de cosméticos, você encontra, se não dá para fazer uma misturinha de cola branca com a tóxica, né? Com algum pigmento escuro. Só não recomendo de maneira nenhuma a cor de alimentício, porque ele mancha a pele e tinge, depois você não consegue tirar. O pigmento escuro é só para ver o cravo, se não quiser misturar o pigmento, pode fazer só com a cola sem problema nenhum. Outra opção é colocar uma colher de sopa de gelatina sem sabor para duas colheres de sopa de água, colocar 15 segundinhos no micro-ondas, misturar e aplicar. De novo, cuidado para não se queimar e essa fica um pouco mais dura, então ela dói um pouquinho mais para tirar. Feito isso, a gente vai fazer a remoção puxando sempre de fora para dentro e sempre muito devagar. Se puxar rápido, o cravo não sai, então tem que puxar devagar. Eu sei que dói um pouquinho, mas vamos lá. Ele faz uma depilação também, tira um pouco de pelo, mas vale muito a pena, porque o resultado é muito bom. Depois disso, se sobrou algum cravinho ali, você pode usar essas curatinhas que você encontra também em casas de cosméticos ou você vai encontrar pela internet também. Tem aí milhares de links, eu super recomendo porque vale muito a pena usar elas. Elas machucam menos e tiram mais os cravinhos. Eu só vou tirar então os excessos. Tchau. 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 Feito isso, nessa parte é muito importante que você utilize algum adstringente, algum tônico adstringente. Eu estou usando um que tem na base ácido salicílico que ajuda muito a limpar, mas se não você pode usar algum outro tônico, algum adstringente ou até o soro fisiológico. Não vai ter tanta essa ação de ser adstringente, mas vai ajudar a limpar o excesso para não ficar nenhuma sujeirinha nesses poros, para não inflamar eles e virarem uma espinha depois. Se por acaso na extração algum pedacinho, algum espinha, algum cravo ficou aberto no sentido de sair um pouquinho de sangue ou acaba me machucando um pouquinho, eu recomendo vocês utilizarem ou um antisséptico ou uma água oxigenada 10 volumes, não pode ser mais forte porque é mais forte e vai machucar a sua pele. Com um cotonete você vai colocar ali para matar as bactérias. A água oxigenada não é o mais indicado por quê? Porque ela vai matar a bactéria, porém ela mata a tua célula também. Então o corpo demora um pouco mais para fazer a cicatrização. O ideal mesmo é o antisséptico, porém se não tiver, usa a água oxigenada. O que não dá é não usar nada, porque daí ele vai poder ter uma bactéria ali junto que vai diminuir a cicatrização e vai inflamar. Então você pode ter extraído o cravo e depois virar uma espinha porque inflamou nesse processo ali. Então é bem importante que seja feita essa sepsia do lugar, porque se teve algum machucado, alguma coisa assim não vai inflamar no futuro. E depois disso eu recomendo passar um pouquinho de soro fisiológico só para hidratar a pele, deixar ela descansar e fechar os poros. Se por acaso eu tiver esse kit que nem eu, existe um líquido ali que é o que fecha os poros, você pode usar ele também. Ou aplicar uma aguinha mais geladinha ali só para fechar e não ter esses poros muito abertos para entrar sujeira mais para frente. Esse foi o processo, espero muito que tenham gostado, estava morrendo de saudade de fazer um vídeo assim para vocês. E se quiserem mais vídeos assim é só comentar aqui embaixo. Um super beijo, até a próxima. Tchau!